Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no canal? Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula Lopes aqui do canal Matemática Diferente e hoje nós vamos aprender a condição de existência de um triângulo. Vamos lá? Bem pessoal, para que a gente consiga desenhar, montar, traçar, formar um triângulo, as três medidas dos três lados, elas têm que se relacionar de acordo com uma condição. A soma de dois lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Por exemplo, eu peguei aqui três lápis do meu filho, certo? Então vamos fingir que os lápis têm medida 5, ok? Então esse tem 5, se eu juntar aqui eu tenho esse 5 e se eu pegar esse outro aqui, olha, eu consigo formar um triângulo. Por que eu consigo formar um triângulo? Porque a soma de dois lados vai ser sempre maior que o terceiro. Bem, 5 mais 5, 10. 10 é maior que 5. 5 mais 5, 10. 10 é maior que 5. 5 mais 5, 10. E 10 é maior que 5. Bem, se eu troco o lápis, se eu pego esse de medida 5, esse de medida 5 e esse de medida 2, certo? Eu consigo também, olha para cá, formar um triângulo, certo? Por que? Por que? 5 mais 5, 10. 10 é maior que 2. 5 mais 2, 7. 7 é maior que 2. Bem, agora se eu pego esse lápis de 5, esse lápis de 2 e esse lápis de 1, o que acontece? Na hora que eu vou tentar formar o triângulo, olha o que vai acontecer. Não fecha. Por que que não fecha? 1 mais 5 dá 6. 6 é maior que 2. 2 mais 5 dá 7. 7 é maior que 1. Só que 1 mais 2 dá 3 e 3 não é maior que 5. Então, para que um triângulo exista, a soma de dois lados tem que ser maior que o terceiro lado. Então, eu coloquei aqui algumas medidas. Quais a gente conseguiria montar o triângulo? Por exemplo, se eu quiser juntar os palitinhos 5, 4 e 3. 5, 4 e 3. Será que se eu formo um triângulo, como que eu vou descobrir? A soma de dois tem que ser maior que o terceiro. 5 mais 4, 9. 9 é maior que 3. 4 mais 3, 7. 7 é maior que 5. E 3 mais 5 dá 8. E 8 é maior que 4. Vamos tentar outro? Eu vou tentar fazer um com a medida 6, com a medida 4 e com a medida 3. 6, 4 e 3. 6 mais 4 dá 10. E 10 é maior que 3. 4 mais 3 dá 7. E 7 é maior que 6. 3 mais 6 dá 9. E 9 é maior que 4. Certo? Então, vamos fazer agora aqui com 5, 3, 3 e 2. 5 mais 3 dá 8. 8 é maior que 2. 5 mais 2 dá 7. 7 é maior que 3. 2 mais 3 dá 5. E 5 é igual a 5. Não é maior que 5. Então, eu não consigo formar um triângulo. Certo, pessoal? Então, para a gente formar um triângulo, eu preciso que a soma das medidas de dois lados seja maior que a medida do terceiro lado. Agora, nós vamos aprender a classificar os triângulos. Vamos lá? Agora, nós vamos aprender a classificar os triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras. de acordo com o tamanho dos lados e com o tamanho dos ângulos internos. Bem, preste atenção aqui comigo. Se eu tenho um triângulo que tem os três lados iguais, três lados de mesma medida, esse triângulo recebe o nome de equilátero. O triângulo equilátero, ele tem os três lados de medidas iguais, ou seja, congruentes. Em consequência, ele tem os três ângulos também de mesma medida. Certo? Ele é um polígono regular. Então, o triângulo que tem três lados iguais é chamado de triângulo equilátero. Bem, o triângulo que tem pelo menos dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. O triângulo isósceles precisa ter pelo menos dois lados congruentes. Ou seja, o triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Porque para ser isósceles precisa de pelo menos dois. O equilátero tem três, então todo triângulo equilátero é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Ok? Bem, quando o triângulo isósceles tem apenas dois lados iguais, esses ângulos aqui da base, a base é o ladinho diferente. Eles também são congruentes. Ok? Bem, o triângulo que possui três lados de medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Certo? Três lados iguais, equilátero. Dois lados iguais, pelo menos, isósceles. Três lados diferentes, escaleno. Equilátero, isósceles e escaleno. Agora nós vamos aprender a classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos ângulos. Olha só, quando o triângulo tem os três ângulos internos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Por que esse nome, Ana Paula? Porque todo ângulo menor que 90, ele é um ângulo agudo. Certo? Então, quando o triângulo tem os três ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Toda vez que o triângulo tem um ângulo de 90 graus, que é esse símbolo aqui, um ângulo igual a 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E toda vez que o triângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Obtusângulo, porque ele tem um ângulo maior que 90, ele tem um ângulo obtuso. Então, todos menores que 90, acutângulo. Um de 90, retângulo. Um maior que 90, obtusângulo. A matemática é linda, não é? Aonde? Aqui, matemática é diferente com a professora Ana Paula Lopes. Espero ter ajudado. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho para ficar dentro das novidades e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!